49º dia, os dias estão ficando mais frios agora, tá chovendo, isso impede que a gente veja a lua, mas não é por isso que eu tô triste, é que esse clima frio me deixa down, acho que eu sou do sol, eu nunca daria certo morando num país desses assim friozão, sabe, que neva e que as pessoas vestem muitas roupas, até porque eu não tenho essas roupas, esses casacos, inclusive eu sempre sofro no inverno do rio, que o pessoal fala, não, é de boas, mas eu sofro, ainda nem é um inverno, também temos outras notícias pesadas, o dólar aumentou absurdamente, e por incrível que pareça, tem gente que não achava que isso ia acontecer, então acho que agora é uma boa hora pra virar youtuber, é por isso que eu anuncio que os próximos vídeos vão ser postados no youtube, aí se vocês gostam, vocês vão ter que virar lá, mas eu vou deixar o link bonitinho, vou ensinar quem não sabe mexer no youtube, tá bom, só imagina receber em dólar agora, meu deus, por que que eu não pensei nisso antes? E também, hoje foi anunciado as atrações pro Rock in Rio 2021, gente, como assim? Eu nem sei como é que a gente vai estar, eu nem sei se a gente vai estar, e eles anunciam as atrações pro Rock in Rio, bom, tem gente inclusive que tá comemorando, porque os artistas preferidos vão vir, oi? Algumas coisas não dá pra entender, enquanto a gente vê umas notícias dessas por aí, do amor sendo exalado, né, com essa proteção, a gente vê outras notícias que tipo essas que o Rio insiste, o que que a prefeitura do Rio de Janeiro acha que tá fazendo, sabe? Parece que a gente tá sem pai nem mãe, sabe, órfãos aqui, sabe quando, sei lá, você pega sarampo, aí sua mãe sai, vai fazer alguma coisa e deixa você lá com febre, tá nem aí, é tipo assim que eu tô me sentindo, não dá nem pra fugir, né, acho que o meu subconsciente fica pensando fugir, 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 deve ter sido aquela música do Skunk que tocou mais de 80 mil vezes, já te apelava o Skunk? E hoje eu tô vendendo esse copo, que apesar de ter o nome aqui, meu copo, ele pode ser seu copo, ele é super bonitinho, de uma ideia sustentável, né, E se você estiver interessado, manda no inbox, é isso.